E aí galera de Fortaleza, dia 21 de setembro estou chegando aí para tocar na guarderia, no baile de luxo. A festa começa às 21 horas, mas meu show deve começar lá para as 23, meia-noite. De qualquer forma vale a pena chegar junto mais cedo porque a festa é legal, o baile de luxo. Então a gente se encontra lá. Falou!